Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar do humorista e digital influencer baiano Dunice Ele usou suas redes sociais desesperadas sobre a atual situação que ele vem vivendo Onde acabou emocionando o público em si E eu vou mostrar pra vocês tudo o que vem acontecendo com ele Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, se você acompanha o canal Emerson Easley Sabe que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando do digital influencer E humorista baiano Dunice Onde ele vem vivendo uma das piores fases de sua vida Ele acabou fazendo um longo desabafo nessa última semana E pegou diversas pessoas de surpresa Se você não sabe o que está acontecendo Dunice é bastante conhecido nas redes sociais pelos seus personagens Inclusive ele participou aí do Desocupados Um dos maiores canais de entretenimento brasileiro Um canal de diversos humoristas baianos ali E o que acontece rapaziada Dunice? Ele está bastante endividado Inclusive devendo a agiota E vocês sabem com certeza Que alguns de seus familiares ali falam Cara, pegar dinheiro com a agiota Com certeza é meio que furado Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém Até porque quando nós estudamos em escola pública Ninguém ensina em economia financeira É algo que os nossos governantes aí Deveriam repensar muito bem agora E implantar para que nós estudássemos economia na escola pública Mas enfim rapaziada Deixando esse lado a parte O que acontece? Dunice ele comprou uma casa Diga-se de passagem Que uma mansão de milhões E o que acontece? Essa casa ele parcelou em dois anos E se só a parcela dessa casa por mês Custava 37 mil reais Vocês tem noção? 37 mil reais E nessa época ele tinha um Instagram Com cerca de 3 milhões de seguidores Ou seja, as suas publicidades ali Custavam em torno de 100 a 150 mil reais Um número muito bom Até porque pela quantidade de seguidores E pelo seu engajamento Que ele é bastante engajado Ou seja, em qual plataforma ele for trabalhar E nesse meio e aí rapaziada O seu Instagram foi lá e caiu Ou seja, aqueles contratos que ele tinha ali Milionário Meio que as empresas recidiram o contrato Pois ele não tinha mais Aquele Instagram de 3 milhões de seguidores Foi aí que as coisas começaram a ficar difícil em sua vida Ele comprou uma Randeiro E aí o carro foi lá e bateu o motor Dunice foi lá e pediu um carro de um amigo seu E emprestado no valor de 600 mil reais E quando ele pegou esse carro de um amigo Que foi entregar Estava cerca de 10 minutos ali Para chegar na casa do amigo seu O carro foi lá e bateu E bateu Onde o conserto chegou a mais de 200 mil reais Ou seja, ele teve que pegar o carro Que ele tinha Que bateu o motor Consertar Vender Para poder pagar o conserto do carro De seu amigo E nisso as dívidas só ficaram Aumentando E para tentar Meio que quitar essas dívidas Ele achou de pegar dinheiro ali Na mão de agiota Para tentar amenizar um pouco E aí as dívidas aumentaram muito mais ainda Ele não conseguiu controlar tudo E nisso já se passaram 6 meses E Dunice está bastante empimpinado Recentemente ele fez um desabafo longo De cerca de 4 a 5 minutos Onde pegou diversas pessoas de surpresa Que muitas pessoas não estavam sabendo Do que é que estava acontecendo E nessa última sexta-feira Ele acabou que teve ali meio que uma crise Teve uma recaída Pois alguns de seus amigos Como o Cristian Bell Entre outros Estavam indo lá na sua casa Tentando gravar com ele Porque o cara está passando pelo momento Diga-se de passagem Que depressivo E aí No dia de ontem Como se tem anteriormente Ele teve outra recaída Onde apareceu Em desespero Quero conversar com vocês Sobre a minha situação Não é uma das melhores ainda Queria já chegar aqui Dizendo que está tudo bem Mas não está tudo bem Está pesado As coisas estão pesadas Eu Estou me recuperando Como vocês sabem Estou A galera está me animando Meus amigos estão me animando Os caras que iravam comigo Estão me animando Mas sabem da situação como eu estou Eu Eu quero falar para vocês Que não está nada bem Não estou nada bem Não posso estar aqui Não posso estar aqui No Instagram Dando na risada E por trás está triste Eu preciso resolver Eu preciso ir para cima E eu estou indo para cima E ainda vou chegar aqui No Instagram Para dizer que está tudo bem Eu vou chegar aqui E vou dizer que está tudo bem E antes de algumas pessoas Vem aqui embaixo Comentar Ah, mas o cara tinha tantos amigos Na hora boa Na hora das fases Gente, os próprios amigos Que ele tinha Estão ajudando ele Só para vocês terem noção Cristian Bell Deu cerca de 100 mil reais Para ele tentar Minizar ali algumas coisas Fora Carlinhos Maia Entre outros Mas nós não estamos falando De uma dívida de 200 mil 300 mil Estamos falando de uma dívida Que supostamente Pode chegar a mais De um milhão de reais Ou seja A situação de doais Nesse exato momento É muito complicada Mas se o cara ficar De cabeça baixa Sofrendo É muito pior ainda O cara tem que ir para cima Do problema E tentar minizar O mais rápido possível Mas enfim, rapaziada Deixem aqui embaixo Nos comentários O que vocês acham Disso tudo Que o doais deve fazer Para tentar Ser nessa situação Gente, muito obrigado Se você assiste até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento Tchau